Vamos mostrar o primeiro quadro secreto do quarto onde a gente nasce. Ele não sabia e descobri. Vara lá vê-los. Vara lá, espero que gostem. Por a frente não posso ver só para mostrar. O que vocês acham que é? Aqui? Vamos ver. O que é isso? 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 Tchau, tchau. O que é a propósito, né? Ok, vamos lá ver o sítio, tchau! O sítio é aqui, neste sítio, porque eles vão dizer neste sítio, sim? Não aparece, não? Até vocês não reparem que isto é assim tão pequenininho. E os livros iam lá para dentro? É a vossa água, sério. Isto é só vir aqui à tampa. Para começar estes minutos que estou aqui a contar, é para o segundo quadro. Também vai ver, porque são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. São sete, o primeiro já está. Eu vou mostrar para vocês. Mas bora lá. E aqui abre-se. Isto é da nova atualização, porque isto não havia. E vocês sabem. Pois não entras. Tu não entras. Até agora. Fecha, fecha. Cada vez mais. Tem aqui umas escadas. Só dizem escadas. A escola é grande. Isto é novo. Ainda bem que tem esta tábua aqui para fechar. O que é que será que tem aqui em baixo? Bora lá, filho. Estão curioso? Isto não é? Isto é um bocado mal. Ok? É ali naquele sítio. Vamos lá. Um, dois, três e... Tadam! Estão a ver? É aqui o sítio dos quadros da Evil Man. Que é um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete. O que vai dar? Ou uma máscara? Agora que máscara? Não sei. wandos. Um... Um, dois, três e... Um, dois, três... Um... Barulho de moço, show. Hum... O que é que será? O acampamento de verão é muito divertido, eu nunca fui em um porque meus pais não tem uma criança, estou fazendo muitos amigos e se lavarmos roupas rapidamente, sempre temos um prémio, ela é boa, ela nos trata muito bem, de vez em quando ela nos deixa olhar através de um pequeno buraco quando vemos pássaros, eles são criaturas lindas, embora às vezes eles cantam muito alto e nós temos que silenciá-los, a cargo dos pássaros não é muito bom. Bom, voltando aqui, para, voltando aqui, vou vos ensinar para ver como é que se entrou aqui. Malta, antes de dizer o que, como é que se entrou nisso, está aqui no chão. Quem é que será que andou aqui, sem ser ela que está cheia de sangue? Bora lá ver. Isto não estava aqui? Isto não está feito? Veja, bonica. Noé? Será lá? para quem não souber, este é logo aqui no quarto, este é logo aqui no quarto, não é ali, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, vocês tentam ver este aqui ao lado do armário, chegam aqui, abram a tampa, tem estes minutos aqui, toquem nulo, se eu conseguir, assim, tem aqui umas escadas, mas primeiro fecham a porta para ela não abrir, qual modo que vocês tenham a jogar, fecham, fecham, dá para fechar, e dá para fechar com a tábua para ela não abrir, agora tem aqui umas escadas, agora é descer, isto é tipo um bunker, bunker, e é aqui, está aqui os quadros depois de matar, vão ser todos descobertos, já daqui 5 horas, mais um, e eu vou fazer vídeo adicional com o segundo, e outra coisa que eu vou fazer também, boa moto, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, primeiro quarto já está repleto, vou daqui 5 horas, está a ver, deixando em seguida, essa é a ver, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer, eu vou fazer, 5 horas 4 5 4 5 3 2 Ela faz 8 ou 9 horas só aqui 2 Não consigo gravar Vou pôr-te uma gravada Bom malton Espero que gostaram deste vídeo É isso Deixem o like para o canal Tchau